Fala galera, beleza? Bora aqui para mais um vídeo do nosso canal Galerinha, no vídeo de hoje a gente vai estar acompanhando desde o plantio até a fase de colheita aqui das nossas alfaces em nosso sistema de aquafonia Lembrando galera, para você ter um sistema como esse não precisa de muito espaço só um pouco de criatividade e dedicação e também um sistema como esse pode estar alimentando aí várias famílias e ao mesmo tempo que você está cultivando seus legumes, suas ervas, suas verduras você pode estar criando seu peixe também que é tudo interligado um com o outro isso é chamado sistema de aquafonia então vamos estar acompanhando o vídeo aí que eu vou estar passando para vocês aí desde o plantio até a fase de colheita da nossa alface Bora para o vídeo? Tchau 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 Tchau